Olá, meu nome é Samar Nasser Sherrime e eu sou doutoranda pelo Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP. Ser pesquisador no Brasil significa assumir desafios, explorar temas que são pouco estudados, sempre buscando devolver essas descobertas e melhorias para a sociedade. Meu trabalho é com pacientes que possuem a síndrome da deleção no braço curto do cromossomo 5, uma síndrome rara. Apesar de sabermos que essa síndrome é causada por essa deleção, meu trabalho busca entender as características específicas que essa região possui. Além disso, buscamos entender por que pacientes com a mesma síndrome possuem características tão diferentes. O principal teste genético para diagnosticar a síndrome é o cariótico, que é o estudo dos cromossomos. Porém, muitas vezes é necessário recorrer a técnicas moleculares mais específicas, como o array. O array genômico é uma técnica molecular por meio da qual podemos investigar milhares e até milhões de regiões do genoma de um paciente em um único experimento. Esse teste não é oferecido pela rede pública de saúde e pela rede privada pode apresentar um alto custo, uma vez que são necessários os profissionais altamente capacitados para a interpretação desses dados. Sendo assim, para as famílias que participam de meu estudo, existe uma troca que beneficia ambas as partes. Os pacientes fornecem para nós os dados e as amostras de DNA e nós devolvemos com o resultado desses testes. Todo o meu estudo está sendo desenvolvido no laboratório de citogenômica. Essa daqui é uma das salas na qual realizamos o array e outras técnicas moleculares. Meu trabalho tem me proporcionado grandes experiências e colaborações a nível nacional e a nível internacional. Aumentar o conhecimento da população sobre essa e outras síndromes raras permite que mais casos sejam diagnosticados e que os pacientes comecem tratamentos específicos buscando melhor qualidade de vida. Eu espero que a divulgação das pesquisas que estão sendo realizadas inspire outras pessoas a desenvolverem projetos de alta qualidade que possam ajudar tantas outras famílias. Obrigado.